Aô, música boa! Quanto prazer, satisfação cantar com o Mauro Almeida Deixa comigo, Ed Carvalho É um prazer cantar com vocês, páginas de jornal Entre nós dois não existe mais amor Há muito tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é por raridade Tô indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida dois é essa? Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidido Se você não vai, eu vou Direto de Paratinga, na Bahia O nome dela é Mauro Almeida Muito obrigada pelo convite, Ed Carvalho Estamos juntos, garoto Entre nós dois não existe mais amor Há muito tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é por raridade Tô indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida dois é essa? Que estamos vivendo Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa? Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai, eu vou Se você não vai, eu vou Se você não vai, eu vou Quem sabe um dia você vai querer Voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar Lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei com você Chorei, sofri, me magoei Com vocês no bordo do amor Que eu te dei E quando lembrar Vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Quando se arrepender Vai, vai ser tarde Pra voltar pra você E esse é o nosso som Hoje não Hoje não Quem sabe um dia você vai querer Voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar Lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender Tudo que eu passei com você Chorei, sofri, me magoei Chorei, sofri, me magoei Vai, vai ser tarde Vai, vai ser tarde Pra voltar pra você E quando lembrar Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Quando se arrepender Vai, vai ser tarde Vai, vai ser tarde Pra voltar pra você Página de jornal Tô morando em Nova York Eu deixei o norte E vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E ruim pra danar Conheci uma americana Vendeu uma cama Só pra me ajudar No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Fuck my bees Fuck my bees I love the more Ela diz Fuck my bees Fuck my bees I love the more Tô morando em Nova York Eu deixei o norte E vim trabalhar Mas não sei Falar inglês Só português E ruim pra danar Conheci uma americana Conheci uma americana Vendeu uma cama Só pra me ajudar No quartinho No quartinho No fundo da casa E toda noite Ela tava lá Ela diz Fuck my bees Fuck my bees I love the more Ela diz Fuck my bees Fuck my bees I love the more Ela diz Fuck my bees Fuck my bees I love the more Ela diz Fuck my bees Fuck my bees I love the more Quando a noite vem chegando Só penso em você E preso nesse apartamento Vou enlouquecer O dia amanheceu Tô ligando pra dizer Você é a minha vida Arrasando o meu viver Eu não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Você é a minha vida Arrasando o meu viver Vem me abraçar Chega de sofrer Você é a minha vida A razão do meu viver Vem me abraçar Pra chegar de sofrer Te amo demais Meu amor Te amo demais Meu amor Eu te amo demais É meu amor Te amo demais Meu amor Mas não vivo Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Você é a minha vida A razão do meu viver Vem me abraçar Chega de sofrer Você é a minha vida A razão do meu viver Vem me abraçar Chega de sofrer Te amo demais Meu amor Te amo demais Meu amor, eu te amo demais Meu amor, eu te amo demais Meu amor Tô resumindo com os meninos aí doidão É da de jeito Tô todo mundo doido É pra dançar com o páscoa de jornal Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar com o Rob e fazer zoeira Vem pra cá também, você vai gostar O trem aqui tá bom, não tem hora de parar É só no titim, tum tum tum, ta 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 É página de jornal que tá botando pra quebrar Vem pra cá também, você vai gostar O trem aqui tá bom, não tem hora de parar Só no titim, tum tum tum, ta 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 É página de jornal que tá botando pra quebrar Tá todo mundo doido, doido 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 Pra dançar com o hobby e fazer zoeira Tá todo mundo doido, doido 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 Pra dançar com o hobby e cair na bagaceira Tá todo mundo doido, doido 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 Pra dançar porró e fazer zoeira Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar porró e cair na bagaceira Tá todo mundo dançando, dançando, dançando Com página de jornal doidão Se joga, se joga Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar porró e fazer zoeira Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar porró e cair na bagaceira Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar porró e fazer zoeira Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar porró e cair na bagaceira Vem pra cá também, você vai gostar O trem aqui tá bom, não tem hora de parar É só no ti-ti-ti, tum-tum-tum, tá-ta-ta É página de jornal que tá botando pra quebrar Vem pra cá também, você vai gostar O trem aqui tá bom, não tem hora de parar Só no ti-ti-ti, tum-tum-tum, tá-ta-ta É página de jornal que tá botando pra quebrar Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar forró e fazer zoeira Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar forró e cair na bagaceira Tá todo mundo doido, doido, doido Pra dançar forró e fazer zoeira Tá todo mundo doido, 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 doido Pra dançar forró e cair na bagaceira Acelera aí doidão Camulherada, balança, balança, balança Olha o swing dos meninos aí, meu irmão E esse aqui foi o nosso anúncio, nosso maior troféu Escuta Numa página de jornal Um anúncio coloquei Dizendo que eu te amo Pra poder te convencer Esse som É página de jornal Ao vivo E o que é que eu faço pra você acreditar em mim? E o que é que eu faço pra você não duvidar assim? Se o que eu tive com você pra mim não foi só um lance O que é que eu faço pra você me dar mais uma chance? Se eu ainda tô sozinho É porque eu te espero E viver sem teus carinhos Me desespero Eu não vivo sem você Na minha vida Ouça o que eu vou te dizer Esse acredita Te amo Numa página de jornal Um anúncio coloquei Dizendo que eu te amo É pra todo mundo ver Numa página de jornal Um anúncio coloquei Dizendo que eu te amo Pra poder te convencer Especial pra essa moça que curte o nosso som Muito obrigado, viu? Foi aqui que tudo começou Se eu ainda tô sozinho É porque eu te espero E viver sem teus carinhos Me desespero Me desespero Eu não vivo sem você Na minha vida Ouça o que eu vou te dizer Esse acredita Esse acredita Te amo Oh, oh, oh Numa página de jornal Um anúncio coloquei Dizendo que eu te amo É pra todo mundo ver Uma página de jornal Um anúncio coloquei Dizendo que eu te amo Pra poder te convencer Uma página de jornal Uma página de jornal Aqui vai nossa homenagem a toda a galera indígena Nosso muito obrigado pelo apoio ao nosso trabalho Rapaz, índio agora tá moderno, tem carrão e tem dinheiro Já foi o tempo que índio não se divertia Índio agora só balada, é festa todo dia Índio pega carrão e enche de mulher Acelera o bichão e vai dar um rolé Já foi o tempo que índio não se divertia Índio agora só balada, é festa todo dia Índio pega carrão e enche de mulher Acelera o bichão e vai dar um rolé Índio anda de Hilux, dois de Rã e Pajeiro Com o Sonzão no talo que índio agora tem dinheiro Índio anda de Hilux, dois de Rã e Pajeiro Com o Sonzão do carro que agora tem dinheiro É o motor do carro de índio que vai passando Índio liga o Sonzão pra ver o página tocando É o motor do carro de índio que tá passando Índio liga o Sonzão pra ver o página tocando Já foi o tempo que índio não se divertia Índio agora só balada, é festa todo dia Índio pega carrão e enche de mulher Acelera o bichão e vai dar um rolé Já foi o tempo que índio não se divertia Índio agora só balada, é festa todo dia Índio pega carrão e enche de mulher Acelera o bichão e vai dar um rolé Índio anda de Hilux, dois de Rã e Pajeiro Com o Sonzão no talo que índio agora tem dinheiro Índio anda de Hilux, dois de Rã e Pajeiro Com o Sonzão do carro que agora tem dinheiro É o motor do carro de índio que vai passando Índio liga o Sonzão pra ver o página tocando É o motor do carro de índio que tá passando Índio liga o Sonzão pra ver o página tocando Índio liga o Sonzão, dois de Rã e Pajeiro Índio liga o Sonzão, dois de Rã e Pajeiro Então de repente você chegou na minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algum deles proibido de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marreto tá morrendo de saudade, amor Tão de repente você chegou na minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algum deles proibido de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Tantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marreto tá morrendo de saudade, amor Agora meu parceiro Gil Turismo é o nome do Fera O homem tá aí no meio da galera Dançando e bem acompanhado E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Tão vem cair no desmantelho, som de paredão E às vezes sentar pra o chefe Tão vem cair no desmantelho E às vezes sentar pra o chefe Tão vem cair no desmantelho, aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem um is, nós bota pra atorar O paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber quando eu vou me desmantelar E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Tão vem cair no desmantelho, som de paredão E às vezes sentar pra o chefe Tão vem cair no desmantelho, e hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Tão vem cair no desmantelho, som de paredão E às vezes sentar pro chefe Tão vem cair no desmantelho, aumenta o som aí que hoje a parra é sem limite Tem virote, tem um is, nós bota pra atorar O paredão no talo, morena, som e cavalo Não quero nem saber quando eu vou me desmantelar E às vezes sentar pro chefe Tão vai cair noза, summer steal E às vezes sentar pro que a parra é sem fim Não vamos cair no desmantelho, não vamos cair no desmantelho, não vamos cair no desmantelho Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde a nossa mão Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Eu sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde a nossa mão Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas A minha vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu sou doidão Eu sou zoeiro Chega pra cá que o meu som é madeira Eu sou doidão Eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Diz que eu sou doidão Eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Olha aqui põe 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 Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Eu disse, eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Na minha batida que a galera se amarr Eu sou doidão, eu sou zoeira Diz, chega pra cá que o meu som é madeira Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Diz, eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Eu sou doidão, eu sou zoeira Chega pra cá que o meu som é madeira Embalou de vez aí, meu irmão Pra cima aí doidão, isso é parte ao vivo Bora menino, é Gomes Gags E dessa vez que meu parceiro é de Carvalho Forró parte de jornal Bora Tomas Gags Não tá dando certo não, essa relação A gente briga, mas a gente se ama Não sei mais o que vou fazer Não tá dando certo não, essa relação A gente briga, mas a gente se ama Não sei mais o que vou fazer Passam na minha frente, todas se achando Dizem que tá em outra pra me provocar Dizem que eu não presto, eu não falo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala E a gente faz amor até de madrugada Dizem que eu não penso que eu não falo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala Que a gente faz amor até de madrugada Não tá dando certo não, essa relação A gente briga, mas a gente se ama Não sei mais o que vou fazer Não tá dando certo não, essa relação A gente briga, mas a gente se ama Não sei mais o que vou fazer Passam na minha frente, todas se achando Dizem que tá em outra pra me provocar Dizem que eu não presto, eu não falo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala Que a gente faz amor até de madrugada Dizem que eu não presto, eu não falo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala Que a gente faz amor até de madrugada Se joga, se joga Tasta maravilhosa essa aí, meu irmão Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxe E um celular da maçã Essa novinha tem olho e fãs Viaja um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olho Tcharatá Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão e do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha, e agora tem carro de luz e um celular da maçã Essa novinha tem olifãs, viaja um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Essa novinha tem olifãs É a piseira e paredão, é disso que nós gostam As minhas vai no chão e o vaqueiro roça É só tapar na bota e cachaça na guela As minhas tudo doidas, prepara os que ela libera Fizerem paredão, é disso que nós gostam As minhas vai no chão e o vaqueiro roça É só tapar na bota e cachaça na guela As minhas tudo doidas, prepara os que ela libera Pra cima de nada Pra cima de nada É isso que nós gosta Quando você faz no dia e o vaqueiro roça É só tapar na bota e cachaça na guela As mina tudo doida, prepara os que ela libera Pisele e paredão, é disso que nos gosta As mina é rá no chão e o vaqueiro rosa É só tapar na bota e cachaça na guela As mina tudo doida, prepara os que ela libera Olha o swing dos meninos aí Vai, 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 vem sentar Vai, 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 vem sentar Foi o doidão que te mandou, vai mandar pra ela E vai jogando a checa e vai subindo Foi o doidão que te mandou, vai mandar pra ela E vai jogando a checa e vai subindo Foi o doidão que te mandou, vai mandar pra ela E vai jogando a checa e vai subindo Foi o doidão que te mandou, vai mandar pra ela E vai jogando a checa e vai subindo Vai, vai, vem ser Tachová Vai, vai, vem ser Tachová Vai, 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 vem sentar por vai, 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 vem sentar por vai Foi o doidão que te mandou, vai mandar pra ela, e vai jogando a checa, e vai subindo Vai, 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 vem sentar por vai, vai, vai Vem sentar por vai, 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 vem sentar por vai Vai, vai, vem sentar por vai Aô, música boa, quanto prazer, satisfação cantar com Mauro Almeida Deixa comigo, Ed Carvalho, é um prazer cantar com vocês, páginas de jornal Entre nós dois não existe mais amor Há muito tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é por raridade Tô indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida dois é essa Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa Isso não é vida Eu já tô decidido Se você não vai, eu vou Direto de Paratinga, na Bahia O nome dela é Mauro Almeida Muito obrigada pelo convite, Ed Carvalho Estamos juntos, garotos Entre nós dois não existe mais amor Há muito tempo que tudo acabou Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, vê se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é por raridade Tô indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida dois é essa Que vida dois é essa Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai, eu vou Que vida dois é essa Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Se não existe amor Que vida dois é essa Isso não é vida Eu já tô decidida Se você não vai, eu vou Eu já tô decidida Se você não vai, eu vou Amém. 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 Quem sabe um dia você vai querer voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei com você Chorei, sofri, me magoei Com vocês no bordo do amor que eu te dei E quando lembrar vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar quando se arrepender Mas vai ser tarde pra voltar pra você E esse é o nosso som Página Quem sabe um dia você vai querer voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei com você Chorei, chorei, sofri, me magoei Vocês no bordo do nosso amor que eu te dei E quando lembrar E quando lembrar vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Vai me implorar quando se arrepender Vai vai ser tarde pra voltar pra você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Tô morando em Nova York Eu deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Tô morando em Nova York 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 Eu deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci uma americana Vendeu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz, foco em mobis E ela diz, foco em mobis I love, amor E ela diz, foco em mobis I love, amor E ela diz, foco em mobis I love, amor E ela diz, foco em mobis Foco em mobis I love, amor Só não arrastar de chinelo Vamos lá Bota a suíça aí, meu Deus Bota a cachaça pros meninos Que os meninos querem bebê Quando a noite vem chegando Só penso em você E preso nesse apartamento Vou enlouquecer O dia amanheceu Tô ligando pra dizer Você é a minha vida Arrasando o meu viver Eu não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Se eu errei Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Se eu errei Você é a minha vida Arrasando o meu viver Vem me abraçar Vem me abraçar Chega de sofrer Te amo demais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Te amo demais Meu amor Mas não vivo Não aguento mais tanta solidão Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Não aguento mais tanta solidão Me perdoa, meu amor Se eu errei Se eu errei Se eu errei Você é a minha vida Arrasando o meu viver Vem me abraçar Chega de sofrer Você é a minha vida Você é a minha vida Arrasando o meu viver Vem me abraçar Vem me abraçar Chega de sofrer Te amo demais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Meu amor Eu te amo demais Meu amor Eu te amo demais Meu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau